Quer aprender matemática para o concurso do TJ São Paulo, mas não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcão e, junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui, sua aprovação garantida com o método MPP. Aulão TJ São Paulo. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Por que, tio Marcos? Sempre que rolar um pagode, vai chegar o conteúdo aí para vocês. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, você estando inscrito e ativando o sininho, você vai receber o conteúdo. Legal? E agora, pessoal, quem nos acompanha já sabe que já é uma constante aqui nas nossas aulas. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Vamos mostrar para você que realmente o método MPP muda de uma forma muito positiva a vida das pessoas. Então, pessoal, peço alguns minutos da sua atenção para esse depoimento. Olha que depoimento bacana, pessoal. Vamos lá. Há um ano e meio, descobri o canal MPP no YouTube. Minha grande dificuldade sempre foi matemática. Cheguei a zerar em provas de escola e não tinha estímulo. Sou funcionária pública, mas queria mudar de área. Depois das aulas, minha vida mudou. Olha a transformação. Queria dividir com vocês e agradecer, pois em janeiro passei em dois concursos para professor da minha cidade, pela Banca Munés. Em um cargo, fiquei em nono e no outro em oitagésima terceira colocada. Já fui chamado em um e o outro já chamaram o quadragésimo. Se não fossem vocês, eu certamente não estaria comemorando. Muito obrigada mesmo. Tela cheia aqui. Aí, pessoal, sem mais delongas. Sensacional. Muito lindo. Olha que depoimento aí. A gente impactando de uma forma positiva a vida das pessoas. Olha o que a Camila falou para a gente. Cara, isso aí não tem preço. Realmente, isso aí não tem preço. Ela estava querendo mudar de área, conheceu a gente. fez por onde, a gente sempre parte desse princípio, fez por onde, se dedicou, comprou lá o curso, fez o seu investimento. E, cara, o resultado ele veio. Desde o momento que ela acreditou que o impossível é possível, cara, é só esperar. Se você estudar e fizer por onde, seguir o método MPP, não pular as etapas, é questão de tempo. E, o dela, né, ela conseguiu ser aprovada em dois concursos. Isso pode acontecer com você? Sim. Pode acontecer com você. Vamos de mãos dadas até a sua nomeação no TJ São Paulo. Show de bola? Deixa eu passar aqui, né, para a gente dar início à nossa aula. Sem mais delongas, vamos dar início ao nosso aulão para o TJ São Paulo. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga o de volta. Vá lá no meu Instagram. E está aí a primeira questão da nossa aula. Questãozinha de porcentagem. Sempre cai uma dessa na provinha do TJ. Então, vamos lá, suave, e vamos começar. Pessoal, baixe o material da aula para você acompanhar e tentar resolver também. Então, não deixe de baixar o material da aula. O material está aí na descrição do vídeo. Agora é de verdade, pessoal. Vamos lá. O preço da mercadoria A é igual a 40% do preço da mercadoria B. O preço da mercadoria B é igual a 30% do preço da mercadoria C. Assim, olha a pergunta. A diferença entre os preços das mercadorias B e A nessa ordem é igual a 12% do preço do C, a 13%, a 18%. Então, vamos lá, pessoal. Qual é o bizu? A gente vai supor que a gente vai supor que o valor inicial é quanto, pessoal? 100. Então, qual é o bizu? Eu vou supor que o valor do C é 100. A jogada aqui nessa questão é fazer de trás para frente. Eu vou supor que o valor do C, da mercadoria C, seja 100 reais. Aí, vamos lá. Olha como a questão vai ficar fácil. Ele fala o seguinte, que a mercadoria B é igual a 30% do preço da mercadoria C. Então, pessoal, se eu tenho o C, eu tenho o B. Um vai puxando o outro. O B é 30% do C. Tudo lindo. 30% de 100 vai dar quanto? 30. Beleza. Aí, como eu falei, um vai puxando o outro. Se eu tenho o B, se eu tenho o valor do B, com certeza eu tenho o valor do A. Por quê? Porque o preço da mercadoria A, tranquilão, o preço da mercadoria A é igual a 40% do preço da mercadoria B. Está aqui. Ele está falando para a gente. Então, o A vai ser 40%. Ele vale 40% de quanto? De 30. Pergunta aos senhores aí no bate-papo. Vamos lá. Vou aparecer aqui de novo. Vamos lá. Quanto vale 40% de 30? Continha goiabada, né, pessoal? Coloca aí para o tio Marcos. Dá essa alegria aí para mim. 40% de 30. Vamos lá, pessoal. É muito tranquila essa conta. Pô, 40% de 30. Método MPP. Vamos lá. É a regra dos 10%. Quem tem 10 tem tudo. Vamos lá. Ó, 10%. Para achar 10% é só você voltar a uma casa. Então, 10% de 30 vale quanto? 3. Vou até marcar aqui. Ó. 10% de 30 vale quanto? 3. Só que eu não quero 10%. Eu quero 40. Então, 40 vai ser 4 vezes esse valor. 4 vezes 3, ó. Vai dar quanto? 12. Tá tudo lindo? Vou colocar aqui, ó. Tá tudo lindo? Você tá entendendo a questão? Responde aí para mim. Tá tudo lindo? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Ou escreve, Marcão. Tá tudo lindo. Beleza. Então, pessoal, a questão tá morta. Se eu tenho o valor do B e do A, eu já tenho o que ele quer, ó. Ele tá pedindo, ó, a diferença, ó, a diferença entre os preços das mercadorias B e A nessa ordem. Então, qual é a diferença? Vou fazer aqui a diferença. Vai ser 30 menos 12. 30 menos 12 daria quanto? 18. Que em relação a 100... Né? Porque 100 é o valor do C, ó. Se você olhar aqui na resposta, tá tudo em relação ao C, ó. Ó. Todas as respostas estão em função do C. Ó. Tô até marcando aqui. Então, 18. Em relação a 100, corresponde a quanto, percentualmente? 18%. Então, a diferença entre os preços das mercadorias B e A corresponde a 18% do preço de C. Né? Qual é o nosso gabarito? Letra C. De churrasco da aprovação. E simbora pra nossa próxima questãozinha, pessoal. Vamos lá. Tá tudo lindo? Graças a Deus. Então, sem mais delongas, já passamos pra próxima questão. Da porcentagem, passamos pra razão e proporção, que é um tema certeiro nas provas da Unesp. Então, vamos lá, pessoal. No primeiro concurso de culinária, com 165 participantes, a razão entre o número de homens e o número total de participantes foi de 3 para 11. Sendo que essa razão, vai marcando aí nas suas anotações também, vai fazendo a mesma coisa. Vamos lá. Sendo que essa razão se repetiu no segundo concurso, que teve um total de 231 participantes. A diferença entre o número de homens que participaram do segundo e o número de homens que participaram do primeiro concurso foi igual. Então, pessoal, vou voltar aqui. Eu tenho que voltar na telinha. Vamos lá. Tela cheia. Coloca aí no bate-papo pra mim. Escreve aí, por favor. Então, questão de razão e proporção, coloco o K, que vem a solução. É a regra do K, pessoal. Unesp, regra do K, questão de razão e proporção, coloco o K, que vem a solução. Então, voltamos aqui. Olha que coisa linda. Olha como a questão vai ficar fácil. É só fazer a regrinha do K. Ó, vamos lá. Tranquilão. Primeiro concurso. Eu vou separar a questão aqui por concurso. Primeiro concurso. Quantos inscritos? Total de 165. Aí ele fala que a razão entre o número de homens e o total de participantes é de 3 para 11. 11, não é isso? A razão entre o número de homens e... Deixa eu até apagar aqui pra ficar mais bonitinho. O número de homens. Número de homens. E o total de participantes é de 3 para 11. Aí, pessoal, questão de razão e proporção, coloco o K, que vem a solução. Homens vai ser igual a 3K e T de total vai ser igual a 11K. Qual é o erro que o aluno comete aí nessa questão, pessoal? Por falta de atenção. Ele vai somar isso tudo aqui. Parece que eu estou do seu lado. Ele vai somar o 3 com 11, vai dar 14, 14K, e vai igualar a 165. E vai ficar dando volta na questão. Por quê? Ele não prestou atenção no texto. Ele não leu a questão corretamente. Por quê, pessoal? Ele já fala pra gente que o total é 165. Beleza. Ele já deixou isso bem claro no primeiro concurso. Só que a razão não é entre homens e mulheres. É entre homens e o total de participantes. Então, eu já tenho o total de participantes em função de K. Qual é o valor total? 11K. Então, pessoal, qual é o cálculo que você tem que fazer aqui? Você tem que pegar 11K e igualar a quanto? A 1,65. É por isso que você está errando. Por quê? O total não é 14. O total é 11. Então, 11K é que tem que ser igual a 1,65. Por isso que você está errando. K é igual a 1,65. Dividido por quanto? Por 11. 1,65 dividido por 11. Lindo. Vai dar quanto? 15. Só que 15 é a resposta? Não. 15 não é a resposta. 15 é o valor da constante. Mas se eu tenho a constante, eu tenho o número de homens. Por quê? O número de homens é quanto? 3K. Aí é só substituir aqui. Vai ficar 3 vezes 15. 3 vezes 15 vai dar quanto? 40 e 5. Então, esse seria o número de homens. Vou até marcar aqui. Esse seria o número de homens que participaram do primeiro concurso. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou usar o mesmo raciocínio para o segundo concurso. Só que a diferença aqui é no número de participantes. Agora, temos o quê? 231 participantes. E ele falou na questão, vou até voltar aqui para você ver. Ele fala que a razão, ela se repetiu. Ou seja, o número de homens vai estar para o total de participantes, assim como o 3 está para quanto? Para 11. É a mesma. Regra do K. Questão de razão e proporção. Coloca o K. E vem a solução. Então, 11. 3K. E o total continua sendo quanto? 11K. Só que agora, vou até marcar aqui. Estou indo passo a passo com os senhores. Agora, o total continua sendo 11K. Só que 11K vai ser igual a quanto? A 231. Cuidado. Cuidado para o inimigo não agir aí na tua prova. Aí, ficamos aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Está torto. Como é que vai ficar a nossa continha básica aqui? Como é que vai ficar a nossa continha? 11K vai ser igual a 231. K vai ser igual a 231 dividido por 11. Coloca aí no bate-papo, Putinho Marcos. Quanto dá 231 dividido por 11? Vou até voltar aqui. Quanto é que dá 231 dividido por 11? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Quero essa interação com vocês aí. Estou tranquilão. Está tudo lindo. Energia lá em cima. Vamos embora. Hoje é dia de matemática na veia, rapaz. É matemática para passar. Vamos mudar a história da sua vida. Com certeza. Eu estou sentindo uma energia muito boa hoje. E simbora, cara. É só alegria. Vamos lá. Quanto é que dá 231? 231 dividido por 11 dividido por 11 vai dar 21. Vai dar 21. Beleza. Se eu achei o valor do K, eu consigo achar a quantidade de homens. Vai ser 3 vezes 21. Quanto é que dá 3 vezes 21? 63. Então, quantos homens participaram, aqui, ó, da segunda, né, do segundo concurso? 63. E qual é a perguntinha mesmo que ele está fazendo para a gente? Ele está querendo a diferença, né, entre os homens que participaram do segundo concurso? 63. E dos homens que participaram do primeiro concurso? 45. 63 menos 45 vai dar quanto? 18. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Letra D de Deus. Beleza? Pessoal, simbora para a nossa terceira questão. Mas antes de começar a terceira questão, cara, eu preciso trocar uma ideia com vocês. Tá? Não cometem, né, não faça isso. Não comete, né, não faça, não faça isso. É um erro que realmente vai, né, você vai ser reprovado se você cometer esse erro. Cravíssimo. Que erro é esse, Marcão? Não ter a humildade, né, não ter a humildade de estudar a famosa matemática básica. Pessoal, sem a matemática básica, você não vai chegar a lugar nenhum. Não tem como você estudar matemática para concursos sem saber a matemática básica. Essa questão é uma prova disso. É uma questãozinha de matemática básica, né, de nível fundamental. Lá, gotinhas do saber, onde tudo começou, né, e cai em concurso. E o aluno erra por quê? Ele despreza, né, ele ignora a matemática básica. Ele acha que não é importante e ele não estuda. Então, eu vou mostrar para você que isso é importante agora. Já caiu numa provinha da BUNESP. Olha aí, ó. Vamos lá. Olha que questãozinha interessante. Vamos lá. Na divisão de x por 5, o quociente, olha a palavra que ele está usando, o quociente é y e o resto é 3. Na divisão de y por 5, o resultado no quociente é z, aqui, e o resto é 1. Na divisão de z por 5, perdão, resulta no quociente 3 e resto 4. Ele está querendo o resultado de x menos y. Pessoal, equaçãozinha fundamental aqui da divisão. Vou colocar aqui em cima para os senhores, para quem não lembra. Dividendo é igual... Deixa eu apagar aqui que está frio. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Vou colocar um maiúsculo e outro minúsculo, senão vai dar 1. Dividendo é igual a divisor, vezes o quociente, mais o resto. Lembrando, essa é a ordem da nossa divisão. Dividendo, divisor, quociente e o resto. Então, vamos lá. Começando de baixo para cima. O primeiro cara que a gente vai encontrar é o z. Por que é o z, Marcão? Porque no z ele me dá todos os valores possíveis para encontrar o dividendo. Lembrando, a divisão de z, vou até marcar aqui, de z por 5. Ou seja, o z é o dividendo e o 5 é o divisor. Resulta no quociente 3 e resto quanto? 4. Então, pessoal, eu já tenho todos os ingredientes para encontrar o z. Quem é o z? Olhando a formulazinha. Z é o dividendo. Dividendo é igual ao divisor, que é 5, vezes o quociente, que é 3, mais o resto, que é 4. 5 vezes 3, 15. 15 mais 4, 19. Beleza. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o y e com o x. O y é o dividendo. Na divisão de y por 5, então y é o dividendo. Resulta no quociente z e resto quanto? 1. Então, dividendo é igual ao divisor, vezes o quociente, mais o resto. Só que, Marcão, o z vale 19, positivo. Exatamente isso eu vou substituir. Vai ficar 5 vezes 19, mais 1. 5 vezes 19, mais 1. 5 vezes 19, 95. Mais 1, 96. E, para finalizar, falta achar o x. O x é o dividendo. Está aqui. dividendo é igual ao divisor, que é 5, vezes o quociente, que é y, mais o resto, que é 3. Então, x vai ser igual a 5, vezes y, mais 3. Só que o y vale quanto? 96. Vamos lá. Quero a participação de vocês agora. Qual é o valor do x? Faz essa continha aí. Vamos lá. 5. Vou até voltar aqui. 5 vezes 96, mais 3. Quanto é que dá isso daí? Eu quero agora a participação de vocês. Vamos lá. Quanto é que dá isso daí? Já fizeram? Beleza. Voltamos aqui, então. Vamos lá, pessoal. 5 vezes 96 vai dar 580. 580 mais 3 vai dar 583. Ele está querendo a diferença entre o x e o y. 483 menos 96. Faz a continha e já vai olhando para a resposta. Não dá? Pedir emprestado. 13 menos 6 vai dar 7. A única que tem final 7 é a letra E. Então, com certeza, o resultado dessa subtração será 387. Nunca faça a conta até o final. Estou te preparando para a guerra. Gabarito, letra E. De eu vou passar no TJ São Paulo. Próxima questãozinha, pessoal. Vamos lá. Opa. Vamos lá. A próxima questãozinha é a questãozinha de geometria. Observe a sequência de quadrados em que a medida do lado de cada quadrado, preste atenção, a partir do segundo, é igual à metade da medida do lado do quadrado imediatamente anterior. Nessas condições, é correto afirmar que a razão entre a área do terceiro quadrado e a área do segundo quadrado nessa ordem é... Vamos lá, pessoal. Simbora. Qual é a parada aqui, pessoal? A questão não está dando valor. Deixa eu até voltar aqui. A questão, ela não está dando valor. Legal? Ela não está dando valor. Se a gente trabalhar com a variável, que é o x, a gente consegue chegar ao resultado? Sim. Com certeza conseguimos chegar ao resultado. A gente chega no resultado. Só que a gente vai ter mais trabalho. Então, a jogada é a gente jogar um valor. Só que esse valor tem que ser agradável. De forma que a hora que eu for fazendo ali as metades, a gente não tem ali um valor quebrado. Um valor com vírgula. A ideia é que o resultado seja sempre um número inteiro. Então, por exemplo, voltando aqui na questão. Se eu jogar aqui, uma suposição, se eu jogar aqui no lugar do x, o maior quadrado, começando no maior quadrado, o lado do maior quadrado, para você entender o que eu estou falando. Vamos lá. Se eu jogar aqui um número ímpar, por exemplo, vai funcionar? Eu consigo chegar no resultado? Eu consigo. Só que vai me dar mais trabalho. Por quê? Vai começar a dar o valor quebrado. Ele não está falando que cada lado é a metade do imediatamente anterior? Então, o lado desse quadrado aqui já seria a metade do grandão. Ou seja, se o grandão vale 7, o valor dele seria 3,5. Desse cara aqui, do terceiro quadrado, já seria 3,5 dividido por 2. Olha como a conta vai ficando complicada. Então, a ideia aqui é que você, de preferência, utilize o número par, que na hora que eu for fazendo aqui as metades, o resultado dê sempre o número inteiro. Aí é uma tentativa. Um valor agradável seria o 8. Vamos lá. Vamos supor que o lado do primeiro quadrado fosse 8. O segundo vai ser a metade. Não é isso? Segue essa lógica. Qual é a metade de 8? 4. Vamos lá. Então, o lado do segundo seria 4. Agora, qual seria o valor do lado do terceiro? O terceiro seria a metade do segundo. Então, o terceiro seria 2. E qual seria o valor do lado do quarto quadrado? Seria a metade do terceiro. Ou seja, seria 1. Olha como ficou, pessoal. Vê se não ficou, vou até colocar aqui, não ficou perfeito. Em outras palavras, vê se não ficou tudo lindo. Com certeza. Ficou ali, ficamos ali só com valores inteiros. Ah, Marcão, eu joguei o 10 e deu o mesmo resultado. Beleza. Só que o 10 vai chegar um momento ali que vai dar um valor quebrado. Vai dar 10, 5 e 2,5. Vai dar um valor quebrado. O que eu estou falando aqui é de facilidade. De você ter facilidade na hora da conta. Então, o 8 seria um número ideal. Ah, Marcão, podem existir outros valores? Pode. Por exemplo, se você colocar aqui o 16, também só vai dar número inteiro. Então, existem outros valores. Só que o 8 é o menor deles. E, com certeza, quanto menor o número, melhor será a conta. Vamos lá, pessoal. Agora, sem blá, blá, blá. Ele quer a razão entre a área do terceiro quadrado e segundo quadrado. Aí, ficou fácil. Área do terceiro quadrado. Quanto vale o lado do terceiro quadrado? Está aqui. O lado do terceiro quadrado vale 2. Então, área é lado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Quanto vale a área do segundo quadrado? O lado do segundo quadrado vale 4. Então, 4 ao quadrado vai dar quanto? 16. Razão é uma divisão. Beleza? Razão é uma divisão. Então, vai ficar 4 sobre 16. Simplificando por 4, vai dar 1 quarto. Com certeza, tem isso nas opções. Gabarito, letra A. D, aprovado no concurso do TJ São Paulo. Simbora para a nossa próxima questãozinha. Vamos lá. Uma caixa de papelão reta e de base retangular tem suas medidas internas em centímetros indicadas na figura. Então, está aqui, comprimento, 2x, largura x e altura 30. Aí, ele fala o seguinte. O perímetro da base vale 120 centímetros. Aí, ele quer saber o volume dessa caixa. Pessoal, o MUNESP, MUNESP, ela adora paralelopípedo. E a base do paralelopípedo, geralmente, é um retângulo ou um quadrado. Nesse caso aqui, é um retângulo. E, cara, como é que a gente acha o perímetro do retângulo? Vou até colocar aqui em cima. Perímetro, a nomenclatura é 2p. Então, perímetro do retângulo. Ao invés de você ficar somando um a um, você pode aplicar essa formulazinha aqui. Perímetro do retângulo é o dobro da soma do comprimento com a largura. Então, quando eu faço esse cálculo, eu acho o perímetro. Então, está aqui. Comprimento e a largura. Então, perímetro do retângulo é o dobro da soma do comprimento com a largura. Se isso aqui é o perímetro, esse cara tem que ser igual a quanto? A 120. Então, vai ficar 2 vezes 3x igual a 120. 6x igual a 120. x igual a 120. Dividido por 6. Que vai dar 20. Essa é a resposta? Não. Mas, se eu encontrei o valor de x, eu encontro o volume. Vamos lá? 2x. 2 vezes 20. 40. O x, 20. Então, pessoal, está tudo aqui. Por quê? O volume do paralelepípedo, macetezinho para o agonésio. É só você decorar isso daqui. C, L, A. Área da base vezes altura. Método MPP. C, L, A. Comprimento vezes largura vezes altura. Paralelepípedo é só você multiplicar as dimensões. Vai ficar 40 vezes 20 vezes 30. Vezes 30. Isso aí vai dar 24 mil centímetros cúbicos. Cabarito letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Eu não acredito. Aulão sensacional, pessoal. É isso aí. Essa foi a nossa última questãozinha. E eu peço a vocês alguns minutinhos para a gente trocar uma ideia. Se você quer ter uma alta performance na prova da UNESP, se você é um aluno que quer ter uma alta performance, quer fazer as questões de uma forma rápida e simples, ou até mesmo gabaritar, porque já tivemos casos de alunos nossos que gabaritaram as provas da UNESP, TJ, PM São Paulo, Prefeitura, enfim. Temos vários casos de sucesso. Se você quer ser mais um desses alunos, está aqui a solução para o seu problema. É o nosso curso para o TJ São Paulo de Matemática e Raciocínio Lógico. O que nós oferecemos nesse curso, pessoal? Deixa eu passar aqui, fazer aqui a transição para vocês. O que nós oferecemos nesse curso? Vamos lá. Nós oferecemos nesse curso, pessoal. Eu até troquei uma ideia com vocês nessa aula sobre isso. Nós oferecemos nesse curso. Vamos lá. Um curso de nivelamento. Oferecemos um curso de nivelamento. Que nada mais é que um curso de matemática básica. Isso é fundamental para você ter sucesso nas provas de matemática para concurso. Isso é fundamental você saber a matemática básica. Além da matemática básica, você vai levar um curso teórico de matemática. E você também vai levar um curso teórico de raciocínio lógico. Então, tem um curso de nivelamento. Que é o de matemática básica. Tem o teórico de matemática. Tudo de acordo com o edital e com o foco na Banca Munés. E mais, você ainda vai ter também, você pode assistir toda semana, os aulões ao vivo, semanais. Que sempre rola aí nas nossas redes sociais. Se parássemos aqui, já seria sensacional. Só que esse curso, ele vai com quatro bônus. E você não vai acreditar, pessoal. Você não vai acreditar. Seriam esses quatro bônus, Marcão. Você vai levar um curso de exercícios de matemática. Com foco na Munésp. Com 236 questões gravadas. Além disso, você vai levar um curso de exercícios de português. Com 100 questões gravadas. Vai anotando aí. Você vai levar também, vamos lá, 14 simulados. Com foco na Banca Munésp. Também já gravados. De acordo com a Banca e com o seu edital, 14 simulados. Tem mais, Marcão? Sim. Você ainda vai levar, por fim, você ainda leva cinco apostilas. Quatro de matemática. E uma de raciocínio lógico. Totalizando essas apostilas, 583 questões. Se fôssemos cobrar por tudo isso que nós oferecemos, o seu curso hoje sairia a 819 reais e 40 centavos. Mas, hoje, você vai pagar 10 de 20,99. Vou até voltar aqui na telinha. Esse é o valor do seu investimento para mudar a história da sua vida. Beleza? O link do curso está aqui no material ou na descrição do vídeo. Está aqui, no material ou na descrição do vídeo. Apesar de eu ter falado tudo aqui, pessoal, clica aqui no link, entra lá no nosso curso, assiste uma aula, tem uma aulazinha lá te esperando. Não vou nem falar o assunto, para você ter a curiosidade de, pelo menos, ir lá ver essa aula. Vai ter lá todas as informações, de uma forma muito detalhada, do que nós oferecemos para o nosso curso. Também tem lá mais casos de sucesso dos nossos alunos. E, com certeza, você vai ver que esse investimento é mínimo, pelo que nós oferecemos para você. Para você mudar a história da sua vida, da sua família. Enfim, é um investimento que, com certeza, vai te trazer um retorno muito positivo. E, cara, eu peço a vocês, você que está aí chateado, que tem feito vários concursos e não tem tido um resultado muito legal, que já pensou várias vezes em desistir, que fica até procrastinando para fazer um investimento. Falando que matemática não é de Deus, que você não consegue aprender matemática. Vamos lá, pessoal. Olha o que eu vou falar para você. Você vai repetir isso todo dia. Porque eu fiz isso, segui. Exatamente isso que eu vou falar para você, é o que eu sigo diariamente. Porque todo mundo tem um problema, todo mundo tem dificuldade. Então, é uma coisa que eu faço que dá super certo. Então, todo dia de manhã, quando você acordar, você vai fazer o seguinte. Você vai respirar fundo, vai respirar fundo, vai fazer aquela... Você vai ali, com você mesmo, sossegado, pensando na vida, pensando em coisas boas, coisas positivas. Aí você vai falar o seguinte. Hoje, eu me comprometo a realizar todas as minhas tarefas e não vou deixar a minha mente me sabotar. Então, você vai falar isso. Hoje, eu me comprometo a realizar todas as minhas tarefas e não vou deixar... O poder está aqui, a minha mente te sabotar. Por quê, pessoal? O comando é seu. Você comanda a sua mente. Claro que a sua mente vai tentar te levar para um outro caminho, mas o comando é seu. Então, quando você estabelecer isso, você falar isso de manhã, cara, você vai cumprir isso. Hoje, eu vou fazer o quê? Hoje, eu vou, sei lá, vou malhar, ou vou almoçar, ou depois do almoço, vou pegar ali meia horinha, ou, que sobrar, vou dar uma olhada aqui na aula pelo meu celular ou pelo meu tablet. Cara, você vai fazer um planejamento diário e você vai se comprometer com aquilo ali. Quando eu chegar em casa, eu vou estudar duas horinhas. Eu vou sacrificar, eu vou, cara, fazer por onde? Eu vou ter disciplina. Pô, pessoal, a gente fica aí na noite, na noitada, até de madrugada. E não pensa em horário? Já viu isso, quando a gente sai? Para beber, para se divertir? Pô, você pensa em horário? Não. Agora, quando é para estudar, sempre tem um empecilho. Amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar, amanhã eu tenho que fazer isso. É do ser humano. A gente gosta de se sabotar. A auto-sabotagem, a gente gosta de fazer isso. E a nossa mente vai levar a gente para o caminho que a gente quer. O caminho da alegria, da pseudo-alegria. Ah, vamos para a balada. Aí você fica lá até três, quatro horas da manhã, vai virado para o trabalho amarradão. Agora, quando fala em estudo, é sempre esse blá, blá, blá. Ah, eu tenho que acordar cedo. Ah, eu tenho filha. Ah, eu tenho marido. Cara, separa duas horinhas por dia para você estudar. Porque você só vai mudar a história da sua vida, pessoal, estudando e muito. E antes de ficar bom, anota aí, vai ficar muito ruim. E quanto mais tempo você demorar para fazer um investimento em você, na sua vida pessoal, cara, a coisa vai piorando. E vai chegar um ponto que quando você acordar e entender que você tem que fazer alguma coisa para mudar isso aí, pode ser tarde demais. Já pode não dar mais tempo. As coisas tomam um caminho aí que, às vezes, infelizmente, não tem como. E o tempo, pessoal, não para. E ele não volta. Então, preste atenção nisso que eu estou te falando. Estou trocando uma ideia legal com você. E, cara, pense em você. Primeiro você tem que se ajudar, para depois você ajudar as pessoas. Essa é a ideia. Esse é o ciclo da vida. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida que você tenha, na descrição do vídeo, temos as nossas redes sociais e temos também o nosso WhatsApp, o novo número. Está aí, 97... Deixa eu ver aqui. 97-00-44-133. Anota aí, Marcão. Beleza. Está na descrição do vídeo, mas eu anoto aqui para você, sem problema nenhum. Vou anotar aqui. 97-00-44-133. E, claro, coloco o 021 na frente, que somos do Rio de Janeiro. Beleza? Agora, pessoal, chegou a hora da nossa mensagem. Essa mensagem é muito bacana e eu estou repetindo ela, porque é uma coisa que eu acredito muito, muito mesmo, pessoal. Tá? Vamos lá. Olha o que está escrito nessa mensagem. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Cara, eu acredito muito nisso, né? Que a educação, ela transforma e ela muda a vida das pessoas de uma forma muito positiva. Como mudou a minha, mudou a do Renato e de várias pessoas. De vários membros da família MPP, como a Camila, lá no início da aula. Ela foi aprovada em dois concursos. Pô, cara, então a educação, ela é transformadora, né? E, com certeza, você sendo aprovado no TJ São Paulo, você vai olhar para trás e vai falar, né? Pô, valeu a pena. E, cara, eu quero te parabenizar. Se você chegou aqui até o final dessa aula, comemore, né? Vamos dar aí uma salva de parabéns para você que chegou aqui até o final. Sempre comemore. Sempre que você finalizar uma tarefa, finalizar um aulão, comemore, tá? Vamos lá. Com força e garra, conseguiremos. Eu tenho certeza disso. Vamos juntos, de mãos dadas, até a sua nomeação. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos. Deixe comentários no vídeo, por favor. E, claro, dá o seu gostei, porque isso vai ranqueando aí o nosso vídeo com o YouTube. Show de bola? Um forte abraço. Fique com Deus e matemática o quê? Para passar. Valeu, pessoal.